Música 15x5, vamos nessa hein, porra do sol, let's go! Música Música Bom na paz? Bem-vindo! Top cor do sol, ó! Se liga no time-lapse aí! Música Ó galera aí, tudo encolhido, por causa do frio aí ó! Música Vambora descer, vamos nessa! Música Curidão total aí ó! Chegamos na guarita aí, olha as placas aí ó! Valeu galera! Tamo junto, até a próxima! Tiraram o onda, as minas... Música Música